A casa grande, toda branca Que beleza No topo verde da coxilha arborizada É relicário evocativo da nobreza Ibérica nobreza Que aqui chegando foi replantada No meu rio grande Pátria moça revivir Graciosos pares em quadrilhas Contra danças E da imponência das panóplias Velhas lanças Em meio alegre festa Em paz velando Assistiam A bela e nobre herança As mãos do sol Bronzeadas Do guapo guerreiro e pastor adornadas Punhos e rendas Buscavam prendas Lindas em seus sarandeios Plumas, licores Leques, fulgores Ordando amores e anseios Nobres cambeiros Nobres cambeiros Cambeiros nobres Feições de cobre e brasões São fidalguias São fidalguias Que em nossos dias Vivem na arca Das tradições Do guapo